Fazenda de repouso Silêncio Não perturbe Tão de guarda Silêncio Aqui parece um bom lugar Para construir nossa casa Ora, então o que estamos esperando? Isso é propriedade particular Escuta aqui Olha só Isso é propriedade particular E eu sou o cão de guarda daqui Entendeu? Vai legal, amigo Pode deixar Me deixa sair Me deixa sair Eu quero sair daqui Me deixa sair Eu vou sair daqui Não perturba Espera Espera aí Espera só um minutinho Eu estou fazendo o melhor que eu posso Eu vou acabar com isso Eu vou acabar com isso de uma vez por todas Isso já foi longe demais Me dá esse martelo E não se mexa Tom, experimenti este Você sabe como é que isso funciona, amigo? É claro Era uma vez um cão enrolado Que só vivia atrapalhado Isso já foi longe demais Saiam daí Saiam daí Vocês não podem escapar Eu não posso fazer isso Eu não posso fazer isso Não faz mal Não faz mal Nós perdoamos você Ah, cãozinho Não chora Isso dá Eu sou um cão muito sentimental Tchau 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 Tchau